Música A cerimônia de abertura da décima semana de pesquisa e extensão da UFSC teve até dança do ventre. Mas quem roubou a cena mesmo foi o depoimento de um aluno da rede estadual de educação. Empolgado, ele contou que vai voltar à sua cidade e falar para todos os colegas sobre o que viu no campus da universidade. E eu estou achando assim desse evento, um evento bem organizado, com bastante participação, principalmente dos alunos que estão se empenhando cada dia mais em inovação, em tecnologia, em ciência, em cultura, para abranger mais espaços, para conseguir melhorar um pouquinho mais a qualidade de vida que nós temos. A CPEX é o maior evento de divulgação científica do estado. Uma ocasião para mostrar para toda a comunidade o que é desenvolvido pela UFSC. Além de estandes interativos, conta com minicursos e apresentações culturais. Estamos dando início a mais uma CPEX. Uma semana onde nós discutimos como nunca o ensino, a pesquisa e a extensão. E melhor do que isso, discutimos isso de portas abertas, recebendo a comunidade, nos expondo através de minicursos, através de palestras, através de uma série de eventos. A CPEX está cada vez melhor. É só olhar em volta. São quase 200 estandes, 200 minicursos, muitas palestras com pesquisadores renomados. A CPEX já recebeu, desde sua primeira edição, mais de 400 mil pessoas, que durante o evento têm acesso a todas as áreas de extensão e as oito áreas do conhecimento desenvolvidas pela Universidade. A Semana de Pesquisa e Extensão da UFSC vai até o dia 22 de outubro e é aberta ao público. A importância de eventos dessa natureza é porque elas ajudam a formar o aluno muito além daquilo que é a sala de aula. Ele começa a trabalhar com vários projetos, com a interação com a pesquisa, com a interação com a comunidade. Estamos aí com esse evento muito bonito e já estamos cheios de público aqui dentro, o que nos deixa mais contentes, porque afinal isso aqui é para as pessoas de fora também verem e conhecerem a Universidade. Música Música